O Renatinho tá aqui, viu? Ele tá PK, o Drux tá PK, o Drux tá PK, o Drux tá PK! Eu levo 800! Tá PK, suda bless, suda bless, suda bless Tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando Tira bomba, tira bomba, fai essa bomba, fai essa bomba Fai essa bomba! Morreu, é 150, é isso! Tchau tchau! Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.